Oi gente, bom dia! Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como chegar na praia do Forte, aqui em Morro de São Paulo. Tem algumas pessoas no meu canal que se interessaram pelos shorts que eu postei e tiveram interesse em saber como chega lá. Então eu resolvi mostrar hoje, já que a câmera está baixa agora de manhã, é mais ou menos antes de meio-dia agora. E eu vou estar indo lá para mostrar para vocês como chegar lá. E eu vou estar indo lá. Achei que não tinha me visto. Você andou direto? A coroa chegou assim, eu não sei o que eu vou gravar. Eu quero que eu peguei nesse vídeo, me desce aqui. Ai, ai. O que que é? E aqui é uma gravação até ali, a frente de direita e só a gente tá... O negócio que eu peguei a ser assim na minha nota gravada, né? Como chegar no Forte. Na praia do Forte, a Maré tá baixa e vai encher aí a partir de, provavelmente, duas horas. A minha sorte é que eu tirei foto da Tauba de Maré. A gente passa por aqui pela parte da Tarifa e entra aqui no Forte. A gente vai seguir direto. aqui até lá no fundo. Esse é o caminho mais fácil de acessar essa praia que eu vou mostrar hoje para vocês. Porque o outro acesso que é indo pela primeira praia não tem como. A gente passa por aqui. Demorou, viu? Vamos buscar essa camisa? Eu tava lá olhando o tanque dele. De quem? De Ailton? Ailton tava olhando o tanque dele. Se a minha conta veio, se não veio mais caro, porque eu desligo. Se eu desligar, tinha vindo mais caro. Porra, é bonito em todos os horários, né, véi? Aí eu comecei a gravar o vídeo inicial, aí o coroa sentou do meu lado. Aí ele falou, eu vou sentar aqui porque aqui tá mais fresco. Aí beleza. Aí começou a falar, aí eu fui e comecei a gravar meu vídeo, né? Aí eu comecei a falar, ô gente, tudo bem? Você que eu vou para a Praia do Forte, vou ensinar como você chegar lá e tal. Aí quando eu parei o vídeo, aí ele, você sabe como chegar lá? Aí eu falei, sim. Sim, eu sei como chegar lá. Aí eu falei, tem umas praias lá. Ele, não, não tem não. Eu falei, tem umas praias lá. Ele, tem pedra? Tem muita pedra. Eu falei, é, mas tem uma ilha lá que eu já fui lá. Eu sou daqui. Aí ele, ah, você é daqui? Eu falei, sou. Aí foi aí que ele foi falando. Aí ele foi descobrir o que era meu avô. Descobriu o que era minha avó. Descobriu minha família. Aí começou a falar, ah, seu tio tava aqui. Seu tio tava aqui, não sei se ele foi pescar. Aí depois ele, é, perguntou sobre meu pai e minha mãe. Aí eu falei, né, o que tinha acontecido. Aí ele falou, ah, do seu pai eu sabia, da sua mãe não. Aí eu falei, é, porque foi acidente e não foi aqui. Aí ele falou, ah, por isso que eu não fiquei sabendo. Porque foi, foi acidente. Aí, depois, ele falou assim, e você casou? Aí eu falei, aí eu falei, mais ou menos, eu tô junto com uma pessoa há 9 anos. Aí eu falei, tô casada, tô casada. Falei, casei. Tô com ele há 9 anos. Só que eu vou noivar, né? Depois casar. Ele, ah, não casou ainda não? Não, eu falei, vou noivar ainda. Depois casar. Depois, quem sabe, mais pra frente. Lá na frente tem um filho. Chegamos aqui no Forte. Tchau. 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 Agora isso aqui era para ter excursão de todo mundo trazendo para cá. Chegamos na Praia do Forte, chegamos aqui na Praia do Forte, uma praia que só presta na maré? Baixa, baixíssima, senão isso aqui enche tudo. Fica inacessível. Aqui é o formato dela, ela vem aqui, isso aqui é o mínimo. Ela está na fase mais baixa dela, ela está subindo. Sim, vamos naquela praia lá. Olha, tem bastante pedra, mas tem esse caminho aqui que eu estou passando. E aí você vai se encontrando aqui nos lugares, vai entrando aqui nas entradas. Passar por cima das pedras é o mínimo. Isso aí vai acontecer? Lógico. Passar por cima das pedras. Passar por cima das pedras. Passar por cima das pedras. Cheguei aqui, é onde vai ser a chave principal para você conseguir chegar nessa praia. Vou mostrar para vocês agora. Você vai passar por essas pedras aqui, para subir nessa parte aqui. Olha que lindo a bústura aqui. Enfim, chegamos na Praia Secreta. Praia Secreta. Essa aqui é a entrada, né? O acesso a essa praia. Você vai entrar aqui, vai descer essas pedras. E, enfim, você vai estar aqui nessa praia paradisíaca. Somente para você, basicamente. Porque nem sempre todo mundo vem para essa praia. Principalmente se a maré estiver cheia. Não tem como acessar essa praia. Então, recomendo muito para vocês olharem a tábua de maré. Porque se a maré estiver cheia, não tem nem como acessar essa praia aqui. Porque lá na frente já vai estar cheio. Achei uma sombra aqui. E agora eu estou 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 aqui.